O oficial da Marejada em Itajaí, a maior festa do pescado do Brasil. Pedro Mariano esteve por lá e vai mostrar todos os detalhes pra gente agora. Olá Marina, olá pra você que acompanha o Ver Mais Itajaí. Olha, a 35ª edição da Marejada começou mais do que com o pé direito. O público compareceu em massa já na primeira noite. Bia Barros quebrou tudo no palco, tá Marina? Olha só, os portões aqui do Centro Eventos Itajaí abriram por volta das 6h30 da tarde. Mas a cerimônia oficial que marcou a abertura dessa 35ª edição só aconteceu às 8h da noite. E também fomos presenteados com a tradicional sangria do barril de chope. Olha, 300 mil pessoas são aguardadas aqui na Marejada que vai ter 18 dias de festa aqui em Itajaí. E toda essa movimentação pode resultar aí em 7 milhões de reais aos cofres públicos. Fica o convite pra você que é de Itajaí já aproveitar. Hoje, sexta-feira, tem Marejada de novo. Os portões vão abrir hoje, sexta-feira, por volta das 6h da tarde. Amanhã, sábado, um pouco mais cedo. E no domingo, sempre às 10h da manhã. Lembrando que a NDTV também está marcando presença neste tradicional evento aqui do município com um estande em parceria com a Credfoss e também com o Grupo Oceane, que vale a pena você vir aqui conferir. Vem também, Marina. Volto contigo aí no estúdio. Obrigada. Obrigada.